galera vamos lá fazer o vídeo da música 60 dias apaixonado na versão do zé rico tá jóia foi pedido aí e pessoal escreve o meu canal aí da sua like zinho aí joinha e tal da suas sugestões também aí pede algumas músicas aí e assim o sininho aí tudo que eu for gravar aqui vai chegar para você está escrito no canal a jóia o seguinte ela é em dó maior a gente vai tocar as seguintes notas vamos fazer essas notas que depois vou acrescentar mais uma nota vai ficar assim ó ó me fa sol lá se dó dó ré mi me fa sol lá se dó dó ré mi vou juntar isso tudo agora mais uma vez e o baixo aqui vai ficar assim ó dó ré mi dó ré mi mi fa sol ó dó ré mi de novo dó ré mi e mi fa sol ó vamos juntar isso ó ó o baixo tá fazendo lá eu tô fazendo aqui ó por mi fa sol eu vou tocar dó ré mi lá ó por lá se dó eu vou tocar dó ré mi também no baixo agora por dó ré mi vou tocar mi fa sol aqui ó no baixo entendeu então duas vezes dó ré mi dó ré mi fa sol só juntar aqui então ok mais uma vez agora galera vamos acrescentar que isso aqui é o que a gente fez isso aqui é uma coisa de dó na verdade né dó aí a gente só fez uma ligação das notas para chegar até na nota alvo que é o sol ó que é o quinto grau de dó depois fizemos uma outra ligaçãozinho aqui ó ligando as outras para chegar no dó depois fizemos outra ligação e chegar no mi que é a terça do dó agora vamos acrescentar mais um cromatismo vamos fazer assim ó mi fa fa se tem de sol ó ficou assim ó mi fa fa se tem de sol lá lá se tem de si dó depois foi dó ré se tem de mi só que faz bem ligadinho ó entendeu ó não pode fazer assim ó não é fácil ligando e o baixo continua do mesmo jeito dó ré mi dó ré mi duas vezes mi fa sol certo galera dó ré mi dó ré mi mi fa sol agora vamos juntar isso aí ó ok dó ré mi dó ré mi duas vezes lá ó dó ré mi mi fa sol ó ó dó ré mi dó ré mi mi fa sol certo fiz dó ré mi dó ré mi duas vezes lá e mi fa sol uma vez sem cantar as notas só para sentir o som ok ok galera agora vai continuar daqui ó o acorde de sol sol só que vamos fazer sexta depois terça ó ó ó depois vai vir para dó depois trás ó ó ó ok galera então vai ficar aqui ó depois que a gente fez a frasinha ó ó por causa de cock duas vezes isso vai vir no dó ou vem em trás ó a escala e desce ó perdeu um ождão ok galera então essa parte que eu vou fazer isso aqui ó à gente vai fazer aqui ó do baixo sol sol fa Entendeu, cara? Parece que eu tô fazendo sol, faço temido, sol no baixo lá, ó. Tô tocando aqui, fazendo isso aqui, ó. O bar tá respondendo. Ó. Olha lá pra você ver. Eu faço dó aqui também, ó. Continua. Certo? Então, olha lá, ó. Ó. Agora. Ok, galera? Agora vamos juntar tudo essa parte. Vamos barra. Ó. Ok, galera? Tá aí? Beleza? Vamos pra parte final. A parte final é a mesma coisinha, só que vamos mudar só isso aqui, ó. Chegando na parte final, a gente tá tocando aqui, ó. Olha o que faz isso aqui, ó. Traz a escala, ó. Ao invés de fazer essa frase, vai fazer isso aqui, ó. Traz a escala em terça, ó. Pode trazer dobrando. Só que vamos fazer nas teclas só. Eu faço dobrando com os baixos. Mas vamos fazer só nas teclas mesmo, pra você entender melhor. Ó. Entendeu, galera? Agora a gente não vai parar aqui, não, fazendo assim, ó. Não, agora vai ser direto, ó. E aqui continua. Agora aqui continua. Aqui faz. Si, dó. Cega, galera. Fez, ó. Ó. Entendeu? Ficou a mesma coisa. Ficou fazendo sol, faz treino de sol, faz treino de sol, faz treino de sol, depois fez si, dó. Ok? Vamos tentar fazer devagarzinho de novo aqui. tudo. Agora faz tudo. A primeira frase, a segunda, ó. Ó. De novo. Ok, galera? Vamos fazer mais um vídeo. Vamos, garim? Qualquer coisa, para o vídeo, volta pra trás, eu vou ver que as explicações lá do baixo, tá fazendo dó, 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 ré, mi, dó, ré, mi, mi, fá, sol. O baixo faz duas vezes, dó, ré, mi, dó, ré, mi, nas dobras, dó, ré, mi, dó, ré, mi, mi, fá, sol. E depois, a outra frase, vai ficar fazendo sol, fá, tenente de sol. Entendeu? Si, dó, certo? Vou fazer devagarinho tudo agora. De novo. Final. Ok, galera? Espero ter ajudado aí. Forte abraço, Deus abençoe. Beleza. Obrigado.